. Hi, sonofabites! Gente, e aí? Chegou a estrela? Ferdinando? Ferdinando não pode ser. Porque Ferdinando não seria estrela, seria a Via Latte inteira. Né? Você contou até pra Angel. Não contou nada pra mim, não. Ela é minha amiga, meu amorzinho. Eu fiz a reserva pra ela nessas peluncas. Pelo amor de Deus. Me apresenta pra ela, Angel. Me apresenta, por favor. Pode deixar que eu vou resolver tudo pra você, porque eu já descobri que ela gosta de animais de pequeno porte. De grande também, né? Vaca. Bora, Maicon, bora. Chihuahua, gente. Chihuahua... Chihuahua raivosa, né, gente? Não liga, não. É característica da raça mesmo. Seta! Dois minutinhos falar contigo. Aqui, ó. Te dou 20 reais, 4 litrão e 8K crudinha, pra tu, ó, tomar estalano. Me conta que essa é belê bebada. Vai ficar só e tem você. Ninguém mais vai saber. Não tem como que só você já são 4 pessoas, né? E você tem cara de fofoqueira. Não vou contar pra você coisa nenhuma. Eu, hein? Aí, gente! Garota agressiva. Indy, a gente tinha que ter mandado alguém no aeroporto pra pegar. Não precisa mandar ninguém no aeroporto, que ela é milionária. Ela vai descer já já com o helicóptero aqui no meio dessa merda. Espera! Meu Deus! Meu Deus! E aí, gente? A barra tá limpa? Tá limpa, né? Não, tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você, ó. Meu Deus! Agora tu vê! Eu esperando o caô-rema, o bumo-galhaço. O homem gostoso pra maciajear meu mexilhão. Manda outra russa! Eu já tive uma russa na outra temporada, tem outra agora! Bicha feia, gorda, beça! Tudo bem? Tudo ótimo! Eu sou a dona Jo. Muito prazer. Uau! Eu estou tomando conta, assim, interinamente aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Amém! Mas assim, a gente aqui é muito, como eu posso dizer, acolhedor. Acolhedor, o que ela quer dizer, é ruim. Senta aqui, ó. Vamos sentar aqui um pouquinho. Obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só. Pelo amor de Deus. Não precisa desalojar ninguém por minha causa, não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não... Já sei. Olha só. Calma. Você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá. Mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto. Você sentiu uma saudade de Luciano, você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto? Vamos deixar isso em aberto? Tá. Pera aí. Se eu super notar alguma coisa com vocês aqui, vocês são super amigas e se conheceram onde? Ih, não. Angel. Angel era Angel do Clube da Criança. Na mesma época da Giovanna Antonelli. Ah, e nem me fale Giovanna Antonelli, gente. Giovanna Antonelli era super invejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou Giovanna Antonelli. Você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós. Meu nome é Iracina. Iracina. Meu nome é Iraci. É super parecido. Andy e Iraci. Mesma coisa. É. Nossa, é super igual. Mesma coisa mesmo. Então, querida, fica à vontade, tá? Oi, amor. Olha, ninguém vai te incomodar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Já tá incomodando, né, dona Jo? Deixa ela ir. Qualquer coisa você me chama, tá bom, meu amor? Tá, você vai levar pra... Ah, obrigada, viu? Isso, vou levar pra você. Mas e aí, me conta. E aí? O que você veio fazer em Miami, gente? Compras. Mas você, milionária, foi comprar em Miami? Por que você não vai numa Paris, numa Nova York, gente? É, não é? É que eu gosto de loja, daquelas lojinhas de R$ 1,99, sabe? Sei. Louca na lojinha de R$ 1,99. Mas aí você compra a loja, né? Não, não. Eu gosto, Angel, eu gosto mesmo de bujinganga, sabe? Eu vejo aquele negócio assim... Pague dois, leve três. Fico louca, começa a tremer. A boca tá até suando, ó. De lembrar daquilo, daquelas placas. Não tá muito influenciada com Luciano Huck com o quadro do Lata Velha, não, gente? Não, não, não. Isso já é antigo. Coisa antiga minha. Desde pequenininha que eu tenho isso. Por isso que eu tô aqui em Miami. Porque eu queria estar mesmo aonde? No Saara. Mas como é que eu vou pro Saara? Entendeu? Entendi. O que você tá fazendo aqui? Eu sou go-go girl, né? Eu trabalho também como caça-talentos. Aliás, tem até um talento meu chegando aí. Eu digo sim, 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 o que eu vou pro Saara? Eu digo sim, 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 mas que eu vou pro Saara? Eu digo sim, 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 o que eu vou pro Saara? Não, não, não. Eu não sei como sair dessa posição. Gente... Ferdinando, você arrasou. Ferdinando, essa saia secou você. Você me empresta depois a Saara? Empresto. Aí vai me emprestar. Olha, amei a homenagem. Eu amei, amei. E saí aí a noite inteira, tô exausta. Não para. Aí não para porque já é o quê? Recebeu uma entidade? Não tá conseguindo parar? Ferdinando... Olha só, Angélica, não sei se você lembra. Ele foi angeliquete. Uhum. Foi angeliquete? Eu não tô lembrando. É que na época tava magra, ele lixou um pouquinho. Ah. Mas se fizer uma drenagem, a Angélica tá dentro dele ali. É, eu não lembro. Eu era miúça. Não, mas aí então é paquita, não é, Angélica? Não, mas ele trabalhou. Olha só, Angélica, ele trabalhou com você. Depois ele trabalhou com a Xuxa. Ele era nave. É. A Xuxa, a Xuxa todo dia saia de dendê. Gente, falando em nave, eu tô com um projeto aí que eu quero propor pra você. Que é o seguinte, de fazer um remake daquele programa milkshake que você fazia que eu amava. Então, mas aí então, esse programa já saiu do ar, né? Já não tem. Mas aí de repente a gente faz uma releitura com ele, mas eu acho que o ideal pra hoje em dia seria suco verde o nome do programa. Não. Suco verde eu não gosto. Para de graça que você não tá podendo nem tomar milkshake que você tá com a glicose alta. Ih, olha o recalque vindo. O que? Faz comigo, Angélica. O que que é? Recalque? Ah. Desviamos, idiota. Obrigado, arrasou. Tudo bem? Tudo bem? Tá ótimo. Então, assim, gente, tô achando tudo muito legal, mas acho que eu vou indo porque eu tô cansada, tô exa... Onde é que é o quarto? Procura onde eu saio daqui. Qualquer lugar que você sair tem um contra-rega te esperando. Então, vou naquele lá. Vai, né? Angélica, vem cá. Ei, o quê? Você me empresta 20 reais, eu te pago até terça? Eu vou pegar na bolsa, tá amor? Tá. Eu acho que ela não gostou de mim, sabia? Angélica, Luciano, Angé, Ferdinando, deixa eu falar... Esclasada. Que doida. Peraí, ó. Sou eu. Deixa eu fazer de novo. Peraí que eu falei cinco nomes antes de falar... Ferdinando. Ferdinando. Cara, Angélica é assim mesmo. Ela tratou Luciano assim também dez minutos depois que casou. Ferdinando, deixa eu explicar uma coisa pra você. A pessoa que te vê primeiro, ela assusta. Você tem que dar um tempo pra Angélica digerir ter visto você. Nossa, mas aí ela vai precisar de muito tempo pra me digerir, né? Ferdinando. Ferdinando, você quer fazer outra coisa? Eu quero. Se a gente fizesse um programa assim com temática de dança, eu sou bailarina clássica, né? Esquisito. Eu fiz vários musicais, meu amor. Que musicais? Eu fiz mamamia. Ah, você fez mamamia brusqueta, isso que você fez. Que idiota. Ferdinando! Se você... Se você continuar mentirosinha do jeito que você tá, você não vai conseguir dar um salto na carreira. Não escuta o que eu tô falando, não. Ah, é salto que você quer? Então... Aí! Sim, 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 não mais que não. Então, então. Não, eu vou embora daqui a pouco. É, vou, vou embora, sim. Não, mas deixa eu te falar. Já rodei tudo. É, acabou mesmo. Acabou. Foi. Acabou, acabou. Acabou tudo. Tá. Ih, olha só. Alô, alô. Meu Deus do céu, terminou com o Luciano Huck. Foi isso? Não, o que isso, Angel? Não. É que ele pediu pra eu comprar um chaveirinho do Homem-Aranha pro menino, pro Benício, pro Joaquim, né? E aí, Eva gosta também. Só que é aquele lançamento, né? Aí, lançamento acaba rapidinho. E acabou. Eu procurei em tudo que é lugar e não acho. Gente, o Luciano é um fofo, né? Deixa o telefone dele comigo, eu dou uma ligada pra ele, ajudo você. O que que você acha? Então, posso fazer uma pergunta sincera? E você responde sincera também, né? É, como é que você tá assim? Você, que antes você era bem da pá virada, né? Eu tô super piranha, não vou te enganar. Eu tô na fase mais... Então, esquece. Esquece piranhagem, tá? A cabela tome cuidado O caminho é tão complicado Entre a linha do bem e do mal Entre o mando e o imortal Veja bem... Que coisa, né? O que que é, viado? É Joelma agora? Só um minutinho O que é isso, Ferdinando? O que que é isso? Tô sambando na sua inveja, otário Olha aqui, Angélica, tô com um projeto maravilhoso pra te contar Que você já tá dentro, hein? Não, aí, gente, não dá agora Agora não dá pra eu ouvir projeto nenhum, não Mas aí você tá muito sem visão, né, Angélica? Porque ele é um talento, esse menino Ele tem experiência? Tem muita Ele, por exemplo Ele, ele, ó Animal Planet direto atrás dele Esse ano Ferdinando vai surpreender esse ano, hein? Ferdinando esse ano é capa da Globo Rural Ferdinando É... Me mostra aí no papel Como é que é? Me mostra o projeto no papel Não, o projeto, Angélica Deixa eu te falar O projeto ainda não tá assim Não encadernou ainda Mas... Tá em desenvolvimento Mas eu posso te contar É um programa pra criança Óbvio Com muitos games Muito desenho Vai ter um polydance Vai ter drag queen, gogoboy É maravilhoso Já tem nome? Já tem nome o programa? Sim Ferdinando só pra baixinhos Eu vou ser apresentadora E tô pensando em você Pra assistente de palco, hein? Ah, que ótimo Eu vou ser tipo assim Uma escada pra você, né? E é um desafio muito grande Na sua carreira Porque uma escada Pra se comportar ele Olha aí que desafio É Eu vou soletrar uma palavra Pra você, B-A-B-A-C-A Babaca Olha aqui, Angélica Se não rolar então esse projeto Eu posso participar então Do programa do seu marido É, Angélica O que você acha? Que ele pode entrar no lugar De Dani Bananinha Que Dani Bananinha já tá Banana Passa Não tem porquê Eu acho a Dani maravilhosa Inclusive a gente tem O mesmo corpo, né? Então, gente, olha só Mas eu agora tenho que ir mesmo Que eu tenho que fazer Um negocinho ali rapidinho Já volto, tá? Beijo, tchau Achei a Angélica Sonsa Gente, e eu pedi 20 reais pra ela Até agora nada Se fazer um de maluco Louca, né? Louquíssima Você acha que eu me saí bem? Excelente, Ferdinando Como é que eu posso te agradecer? Com grana Gente, mas a Angélica não me pagou Ah, Ferdinando O que que a gente fala, gente? Olha o que que eu trouxe Dois roteiros originais De Caça Talentos, cara Vamos arrasar pra fazer essa cena, cara Maravilha, sério E como é que vai ser? Cara, você vai ser o Arthur Ela vai ser a fada E aí vocês vão ter uma história de amor Coisas bacanas Esse vídeo vai ficar demais E com certeza quem vai fazer É a Angélica, né? Angenérica Como assim? Pode ir atrás, Erickson Ah, não, gente Que que é isso? Vamos bater essa cena numa boa Isso é teatro, isso é vida Isso é interpretação Vamos lá, vamos lá Entrega, entrega, entrega Vai, respira Ação Ó, já sabe, né? Defesa, bela, angelical Tudo de bom All right Come on Vamos lá Action É você, bela Sou eu, meu amor O que você queria me dizer? Vai, tia Mena Que eu sou mulher de malandra, não É isso Tá com cheiro de mulher na minha casa É isso Calma Pelo amor de... Vai direto pra hora do beijo Vai, pro beijo A gente podia ir até aí, né? Ah, cara Não quer fazer nada, bicho O que é, cara? Que que é? Tu tá com medo de beijar na boca? Não, não é questão de medo É... É questão que eu não tenho coragem Porra Cara, você é um ator O ator tem que sapatear, dançar, beijar na boca Às vezes até... Ô, pelo amor de Deus, cara Você tem razão, cara Você tem toda razão Eu sou um ator E um ator tem que saber o quê? A hora de parar A hora de parar A hora de parar, nada Vai beijar na boca, sim Olha só, Célio Vou te dar real, tá? Eu só vou beijar na boca se for da Angélica Eu consigo a Angélica pra tu? Tudo bem, pega a Angélica lá Quem também é isso aqui? Vai beijar na boca da Angélica, tá bem? Eu tô sério? Claro Já falei com o Luciano, fecha o olho Fecha o olho Vem a Angélica Vem dar um beijo, Angélica Vem dar um beijo, Angélica Porra Ah não, cara Porra Melhor A Mãe Ah, Jéssica Eu tenho uma coisa maravilhosa pra te contar Jura? Conta, filha A Angélica terminou com o Luciano Hug Tadinha, Jéssica. Você acha isso legal? O que é isso, Jéssica? Você está achando isso legal? Claro, mãe. Como assim? Mãe, você não tem noção de quantos seguidores eu ganhei com essa notícia. Susan, queria te propor uma coisa. É... Será que a gente pode ser melhores amigas? Melhores amigas, assim, sem mais nem menos? Sim, do nada. Eu achei que a gente poderia até, de repente, criar umas recordações do passado. Jéssica, qual é a treta? Não, então, é... Na verdade, sim. Na verdade, é uma coisa, assim, super boba. Entendeu? É uma fofoquinha. Fofoquinha? Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Então, é... Eu estou grávida. Jéssica, eu não estou conseguindo acreditar nisso. Vai, me fala. Como é que... Como é que isso foi acontecer? Então, aquela parada da cegonha? Mentira. Não, não, não. Não, Jéssica, é porque eu estou nervosa. Pera, eu me expressei mal. É... Mas você tem certeza? Tenho certeza, Susan. Eu fiz o teste. Mas você fez direitinho o teste? Acho que fiz, mas, de repente, eu posso fazer outro. Fico fazendo xixi assim, você põe o negocinho assim. Ah, não. Tá, tá bom. Então, peraí. Então, você está grávida. Então, agora você tem que o quê? Contar para o Michael. O filho é dele, né? Pablo Vittar. Claro que é do Michael, Susan. Ah, tá. Então, se o filho é do Michael, eu imagino que, assim, antes de contar para mim, você contou para o Michael, né? E também imagino que você contou para sua mãe. Claro. Evidente que não. Não contei, eu não contei. Jéssica, então você contou para o Ferdinando. Para a Terezinha, você contou. Ok. Jéssica, por que você está contando isso para mim? Porque eu preciso de um cúmplice, entendeu? E aí, se alguém descobrir, vai ser culpa sua. A culpa é minha? Jéssica, eu mesma vou contar para todo mundo agora. Não, por favor. Não, olha só. Por favor. Susan, eu te prometo que eu vou contar para o Michael. Quando? Assim que ele aparecer, eu conto para ele. Assim que eu encontrar... Muito bem, dona Jéssica. Pode contar? Ah, falar o quê? Não é como falar o quê? Você sabe muito bem, Jéssica. Vamos, fale. Eu estou esperando. No caso, quem está esperando alguma coisa é ela. Então, que mal lhe pergunte, somos dois que estão esperando. É, mas eu que estou carregando. O que você está falando, Jéssica? Ah, do que você está falando? Não, peraí. Do que vocês dois estão falando? Então, muito bem. Vamos à verdade dos fatos. Vamos. Que história é essa, dona Jéssica, de você não me contar que você vai para um reality show de baixinhos para pessoas diminutas e que rola pegação? Ah, é isso que você está falando? Não, é porque era segredo, tal, mas cedo mais tarde eu ia te contar. Porque, assim, é um sonho meu, Michael. Ah, Jéssica, é o seu sonho? Então, quer dizer que o seu sonho é viver na pegação, né? Pois então, Jéssica, eu também vou correr atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Hã? Dormir. Ô, Jéssica, você disse que ia contar a verdade para ele assim que ele aparecesse. Eu vou contar, Susan, só que eu não me sinto preparada economicamente. Emocionalmente, você quer dizer, né? Não, economicamente mesmo. É que se eu contar, eu não vou poder ir para o reality, eu não vou poder ganhar o prêmio, eu não vou ficar rica. Ei, volta da Jéssicalândia, tá? E realiza que você está grávida. Parabéns, Jéssica. Caraca, parabéns. Regineu sabendo? As pessoas vão saber até no Acre. Não acredito! É para lá que eu vou agora, tá? Porque eu estou cansada dessa confusão toda. Pô, Jéssica, que isso? Eu sou um x-nob do bem, não vou contar para ninguém, não. Confia em mim, sério. Você falando que é x-nob do bem, confiar em você? É a mesma coisa que um político do Brasil falar que é honesto. Não, mas nem se eles me devem dinheiro, nem se for delação premiada, eu vou contar isso. Mas vem cá, por quanto tempo eu vou ter que segurar esse segredo aí? Ai, pelo menos até o bebê nascer, né? Oi! Você está grávida? Meu Deus! Eu achei que estava falando do SPB. Meu Deus do céu! Você está grávida, mulher? Você está grávida? Como é que eu vou segurar essa bomba? Já é a segunda bomba? Eu vou explodir! Olha só. Por favor, não conta para ninguém. Meu Deus do céu. Tá. Jure pela coisa que você mais ama nesse programa. Tá, eu juro. Eu juro pelo mexilão sagrado de Terezinha que eu não vou contar. Ai, eu também não queria visualizar o mexilão. já é mais bom. Agora eu sei. Ah, liga! Servividade, não é não? O que? Opa! Fala não, cumpadi. Adora mamar minha chuquinha. Ó, essa chuquinha é abençoada, chuquinha de tete. Opa! Jesus conserva a minha chuca, não é, amor? É. Agora tu vê como é que é a vida, não é, comadre? Não é? Tua filha, aquele pigmeu, aquela formiga, indo pro caminho da fama, não é, comadre? Não é? Pra tu ver, não é? Pra tu ver. A vida é um engradado de felicidade, de alegria, não é? É, a vida é um engradado de felicidade. Por que você não aproveita, assim, esse clima que tá? Que tá um clima, assim, de novidade, de renovação, né? E aproveita, assim, ó, cria coragem pra dar uma reviravolta na sua vida. Ah, não tá entendendo. Tô falando de Regineu, né? Ah, dá uma chance pra ele. A gente conversando, te tratando bem, bebendo aqui meu cracudal, e você vem com essa descoberta piada. Eu, hein? Você tá me jogando praga. Não. Pra dar uma chance pra ele. O que foi? Regineu? Você engasgou, engoliu uma espinha de peixe, Regineu? Não. 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 Não é espinha de peixe, não. Eu tô engasgado com palavras. Palavras? Palavras estão me engasgando aqui. Agora você vê. Eu se levantei pra socorrer, tá engasgado com palhaçada. É porque você fofoquei, ele tá engasgado, sabe por quê? Porque não pode ficar fofocando aí do reality, do SBB. Não, não. Antes fosse, antes fosse, é muito pior. Ou, sei lá, é muito melhor. Ai, gente. É uma tortura isso. Cota, cota. Cota logo, Regineu. Não posso contar, porque eu jurei pela... Miche não sagrada aí, como... Miche não é meu. A única pessoa que pode prometer ele, desprometer, sou eu. Eu abuso. Conta, Regineu. Conta. Que tu contar, eu, mais tarde, te dou um catranco gostoso. Jéssica tá grávida. Peraí. Para tudo. É, é o quê que cê falou, Regineu? Tu vai ser avó da Dona Ju. Eu sou muito nova pra ser... Peraí. Peraí. Calma. Cê falou que a Jéssica... Jéssica tá grávida. Então, se a Jéssica tá grávida, eu vou ser avó. Claro. Então, se eu vou ser avó, Jéssica tá grávida... Tá. Eu vou ser avó. Eu vou ser avó, meu Brasil. Eu vou ser avó, meu Leia. Eu vou ser avó, meu Deus. Eu vou ser avó. Eu vou ser avó. Eu vou ser avó. São Miguel Arcanjo, padroeiro dos carteiros. Dona Ju, não conta nada pra ninguém que eu te... Como não pode não contar nada pra ninguém? Impossível, Regineu. Mas eu não tenho como prometer uma coisa dessa, não, Regineu. Não tenho mesmo, porque assim, eu tô muito feliz. Eu não posso prometer isso, Regineu. Eu não posso. Eu vou ser avó. Ai, meu Deus. Eu vou ser avó. Eu vou ser avó. Fofoqueiro, né? Tem uma língua que não cabe por dentro da boca. Linguarudo. Se fosse mulher, a pessoa ia falar, Alacandinha. Homem, a gente fala o quê? Quer saber? Sou bocudo mesmo, entendeu? Boca mole. Sou bocudo, sou linguarudo. E sabe o que eu quero fazer com essa língua? Com essa boca? Vou... Dá um beijão com a minha bocona Nessa tua bocona gostosa também. É isso que eu quero. Parou. Parou. Ó, eu tô parado aqui. Conversa fiada. Conversa fiada, ó. Eu, hein. Eu tô fazendo é nada. Não gosto dessas coisas. Não gosto do quê? Não gosto dessas coisas. Pô, vamos... Não. Dá um catranco, pô. Catranco? Onde dá catranco? Dá uma catrancada. Não, não prometi nada pra ninguém. Ah, é? Então, quer saber? Cansei do seu papo aí. Sou bagunça, não. Entendeu? Quero compromisso. Quero essa bagunça que tu quer, não. Sabe? Falando sério. Uma coisa que me irrita é o homem assim com mimimi. Homem que fica cheio de palhaçadinha. Fazendo serna. Homem enjoa... Odeio homem enjoar. Ah, tu odeio? Não é mimimi não, Tereza. Não é mimimi não é birra não, Tereza. Tá vendo aí? Maico vai ser pai. Entendeu? Tem uma mulher que valoriza ele. Tá construindo uma família. E eu tô aqui ficando patitio, tô largado. Pô, pensa aí, cara. Um bacurizinho nosso correndo aqui por esse estúdio, pra cima e pra baixo. Coisa mais linda com a nossa cara. Metade Terezinha, metade Reginel. Hein, meu amor? Imaginou? Sério mesmo, hein? Pensa nisso. Dá uma chance aí. Hein, meu amor? Sério. Vamos pensar nisso. Por que não, hein? Hein, Delícia? Hein? Hein? Eu te quero só pra mim. Vai. É, minha revelação. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Casa comigo, Tereza. Como é que eu vou sair dessa situação? Só chante que eu vou desmaiar. Agora eu vou te dar um beijo de língua... Respiração boca a boca. Vem aqui, meu amor. Vem. Vem aqui. Vem, Delícia. Vem aqui. Mil perdões, Reginel, tá? Desculpa mesmo. Não, não. Não, eu jamais ia querer atrapalhar o coito alheio. Não, não. Não, não. Não, eu tava aqui só tentando fugir dos meus pensamentos que me perseguem onde quer que eu vá. Mas eu já vou sair. Mas que fica? Eu só preciso desmaia pra sair da situação, porque eu tava nervosa. Vem. Quando a gente tá com problema, a gente desmaia. Tudo se resolve. Foi só isso. Tietê, eu também tô muito nervoso. Com essa história aí da Jéssica pra esse reality show de pessoas diminutas, eu sei que ela vai ficar rica e famosa e me abandonar logo depois. Porque, com certeza, lá ela vai encontrar um homem à altura dela. Fica tranquilo, mãe. Fica tranquilo. Tu vai continuar sendo pai do filho dela. Pai! Oi? Oi? Pera aí. A Jéssica tem um filho e não me contou nada. Ai, pelo amor de Deus! Pensa, garoto! Pensa bem, merda! Meu Deus! A Jéssica tem um filho? Eu sou o pai e ela nunca me contou! Pelo amor de Deus! Larga a excelência! A Jéssica tá grêvida! Pronto, falei! Pronto! Ai! Calma! Maiko! Maiko, volta, Maiko! Volta! Maiko, volta! Volta! Não, eu escorreguei, calma! Meu Deus! Eu vou ser pai! Eu vou ter o Maiko em miniatura! Ou então uma Jéssica em min... Não, apesar de que a Jéssica já é miniatura... Aí seria a miniatura da miniatura, que seria o quê? Um Playmobil! Meu Deus! Eu vou parir! O que é que tem? Vamos ou não vamos? Não, meu amor! Eu só não tenho nada contigo, você sabe! Pra eu ter alguma coisa contigo, eu preciso o quê? Eu preciso da autorização dele! Então tá bom! Então tá bom! Ó! Eu vou dar o meu jeito, entendeu? E tu vai ser minha! Tá? Vou resolver essa parada agora! Tá? Escreve o que eu tô te falando! Pronto! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Não esquece a dica de Pai Ferdi, tá? Quando entrar em casa, toma um banho de picão! Aí você me pergunta, atrai fortuna? Não! Mas eu gosto da sonoridade da palavra! Sim! Entendeu? Eu também gosto muito da sonoridade da... Jéssica! Oi! Mamãe veio falar com você uma coisa assim muito importante! Senta, meu amor! Assim, a mamãe tá achando que não vai dar pra você ir pra esse reality! Porque eu já sei que você está grávida! Ai, não! Não, mãe! Por favor! Não faz isso comigo, cara! Por favor! Ciado! Como assim tá prenha? A Shih Tzu vai ter filhote! Eu vou ser vovó! Perdi nada! Fala baixo! Fala baixo que esse Michael ouvir ele não vai deixar eu ir pro reality! Peraí! Como assim o Michael não sabe? Jéssica! Jéssica! Minha filha! Você vai parir! E pra você ter uma boa hora você tem que ter o quê? Um pré-natal? Se cuidar? Fazer exames? Era esse o grande acontecimento na vida de Jéssica e eu já sabia! Pelo que você disse era reality! Eu não disse nada! Foram eles! Jéssica! Você tem que contar pro Michael! Eu não tenho que nada! Tá? Meu ventre! Minhas regras! Engravidei! Sim! Pago! Nego! Conto! Quanto puder! Jéssica! Olha só! O Michael tem direito de saber que ele vai ser pai! Se você não vai contar, conto eu! Fui! Que isso! É isso mesmo! Vou contar pra ele! Pelo amor de Deus! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir pro confinamento! Levar todas as roupas que eu preciso! Jéssica! Tô muito feliz! Só preciso de biquini! Ai, olha esse aqui! Maravilhoso! Posso ficar com esse? Ai, pode! Pode ficar! É a única coisa que eu te peço! Pode ficar sim! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Aonde você pensa que vai, senhorita Jéssica? Não, eu não sou Jéssica. Não, todo mundo confunde. Eu sou Samanta, a atriz que faz a Jéssica e ele é um treu. Não vem com gracinha não, tá? Porque você até se parece com ela, mas ela é muito mais alta que você. Tá? Ih, que mala é essa? Mala? Mala... Malabares. Eu tô... Eu vou entrar na escola de circo. Aí tô com todo o meu material aqui. Ah, Jéssica, Jéssica. Digamos que eu sei o que a gente, entre aspas, fez no verão passado. Se bem que eu nem sei se era verão, né? Mas isso não importa. O que importa é que depois de nove meses você vê o resultado. Michael, eu ia te contar. Entendeu? Só que eu preciso muito ir pra esse reality. É o meu sonho desde pequena. Era de graça, Jéssica, que você sempre foi pequena. E outra coisa, não se esqueça que eu sou dono de metade dessa criança que você carrega aí no seu intestino. Tá bom? Não se esqueça disso. Mas o que eu queria mesmo, Chubiruba, era compartilhá-la por inteira com você. Por isso, Jéssica, casa comigo. Ai, meu Deus. Eu caso. Mas pode ser daqui a algumas semanas. Tipo, sei lá, 16. Poxa, Chubiruba. 16 semanas. Logo agora que você carrega um fruto do nosso ventre na sua barriga. 16 semanas não dá. A sua barriguinha vai crescer. E eu não vou poder acompanhar nem conversar com o nosso fetinho pelo umbigo. Ai. Mas tudo bem, Jéssica? Tudo bem, isso é seu sonho. Não vai. Aí você me quebra, né, Michael? Tá, tudo bem. Você quer casar mesmo? Claro que eu quero, Chubiruba. Até porque aquele, entre aspas, casamento que a gente fez lá em Miami, né, com o Erickson sendo o celebrante, não valeu de nada, né? É um casamento fake. Você aceita? Aceito. Chubiruba, eu te amo. Eu tô muito feliz. Eu também. Eu não tô nem acreditando, Chubiruba. Além de casar, eu vou ser pai. Esse é o auge da minha maturidade. Eu vou ser pai. Eu vou te casar. Eu vou ser pai. É, é. Eu vou me casar. Gente, que vibrações mais positivas. Pertidando, você não sabe. Eu vou ter um filho. E o melhor de tudo, eu vou ser o pai. Eu já sabia. Eu fiquei toda cagada. Mas eu não posso interferir, eu não posso falar nada, entendeu? Mas me diz uma coisa. Você está preparado para ser pai? O público quer saber. Desde a puberdade. Não, mas você está preparado para os gastos? Sabe quanto custa uma creche? Sabe quanto custa uma escola, Michael? Uma fralda? Nem vem que eu não vou mimar meu filho desse jeito, não, tá? Mas são necessidades básicas, Michael. Como assim? Não, não vem com besteirinha, não, tá? Porque eu nunca tive isso. E olha o Maicão aqui, ó. Tá bom. Tá bom, eu não vou me meter nisso. Mas olha só, eu vou, de qualquer maneira, fazer o seu casamento celebrar a sua união. Tá tudo certo, tá? Ué, mas se o Erikson não pôde daquela vez, por que agora você vai poder? Porque o casamento que eu vou fazer é de outro nível. É um espiritual, um casamento dos astros. E não um casamento civil, cheio de papel qualquer. Tá? E vai ser hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o último episódio da temporada. Uhul! Vai assistir, né? Com licença. Eu tava passando aqui, não tive como deixar de ouvir aí a conversa de vocês. Pai Ferdi, olha, a todo respeito, eu queria muito lhe pedir pra abençoar a minha relação com Tereza. Mas o bom era abençoar a cama que vai suportar vocês. Mas tudo bem, eu celebro a sua união também. A gente vai casar, Pai Ferdi. Ih, Reginello, então a gente vai ser chará de dia do casamento. É tipo isso. Que coincidência. Só falta agora você dizer que tá grávido também. É bosta. Crente que eu ia rebolar minha bunda no reality show. Jéssica, Jéssica, então, eu tava pensando ali atrás sobre o seu teste de gravidez e eu pensei, e se deu falso positivo? Como é que dá falso positivo, Susan? O único falso positivo nessa pensão aqui é quando o Ferdinando elogia alguém. Não, não, mas e se você fez, sei lá, o teste errado? Ou então, por exemplo, se você não olhou o prazo de validade? Ué, mas é teste de gravidez ou iogurte? Não tô entendendo. Tá, olha só, Jéssica, eu trouxe um teste de gravidez novinho e na validade pra você tirar todas as dúvidas. Quer dizer que há uma chance de estar enganada? Ah, sempre tem, né, Jéssica? E não custa nada você tentar. Vai. Ai, tô até com medo de fazer esse teste, porque se eu fizer e não tiver grávida, eu não preciso casar agora e aí eu posso ir pro reality. Ai, meu Deus. Tá, me ajuda aqui a abrir. Vai. Vou até me imporça. Ai, meu Deus. Vai. Cadê? Cadê? Eu não tô me acreditando, eu vou me casar e ainda vou ser pai. Olha, se for menino, vai se chamar Michael Jr. E se for menina, vai se chamar Jéssica Jr. E aí, Shubiruba, vocês já estão prontos pra receberem a benção do pai Ferdi? Vocês querem? Ué, você e nosso rebento. Ah! Ai, não. Até queria te falar mesmo sobre isso. É, não tem rebento nenhum. Oi? Porra, Jéssica, aí você aqui me arrebenta. Peraí, tem alguma coisa errada que não está certa aí. É, exatamente, eu fiz o teste errado. Então você não tá grávida? Eu não vou ser pai? Não. Não, 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 não. Bom, pelo menos sobra mais comida, né? Olha, Michael, já que não vai ter mais filho, você tem certeza que você quer casar? Claro, Shubiruba. Por quê? Você não? Não, eu super quero, cara. Mas, assim, caso você não queira, vou repetir. Não, assim, eu vou super entender. Não, não, mas eu quero, claro. Tá. Caraca, tô sono em bica, gente. Tô muito nervosa, tô com medo de Teresinha me largar no altar. É, mas primeiro ela tem que aceitar casar com você, né? É, porque falta essa parte, né? Sim. Epa, babá. Epa, babá. Namachara, Zabelê. Sabe? Sarashiva, repitam comigo, shalom. Shalom. Repitam comigo, namastê. Namastê. Anahie. Anahie. Peraí, mas isso é quadrilha? Me respeita, porque eu não sou qualquer um, eu sou um enviado. Pai Ferdi, o senhor poderia esperar meu bombonzão trufado chegar pra continuar essa cerimônia? Mais fácil a Adele fazer show em Murundu. Bom, vamos começar. Por favor, se posicionem, hein? Jéssica, Maicon, muita chuva de glitter na união de vocês. Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão preparados pro matrimônio? Eu tô super preparada. E vai ser muito legal, assim, depois do meu reality show, a gente vai curtir uma lua de mel. E aí, você escolhe o lugar. Que porra é essa, Jéssica? O que é isso? Mas de jeito nenhum. Se você for pra esse reality, eu não me caso. É o quê, Maicon? Nem pensar, tá? Porque eu não vou perder a minha esposa pra um bando de sete anões. Peraí, peraí. Você tá dizendo que vai abandonar minha filha grávida? Você não tá sabendo de nada, mãe. Não tô grávida. Peraí, eu não vou ser avó. Como assim? Eu sou sempre a última a saber, Jéssica? Eu também não sabia, não. Mãe, depois eu te explico, gente. Maicon, olha só. São só 16 semanas, cara. Pode tirar seu pequeno pônei da chuva, Jéssica. Tá bom? Porque se você for ir pra esse reality, eu me jogo na pista. Ah, é? Em que sentido você tá falando que se joga na pista? Eu tô falando no sentido literal mesmo. Eu vou ficar solteiro. Tá terminando comigo? É, se não for incômodo. Ai, gente, isso é muito triste, sabia? Isso é triste. Eu odeio ver separação. Tá mais triste que o final de La La Land. Eu não gosto. Eu quero saber o seguinte. Você pode ir. Eu não quero nem saber, na verdade. Tá? Porque eu vou pegar geral lá dentro do reality. Você pode pegar. Aí, fora. Lindo, no meio. Caguei, caguei. Ah, então beleza. Já é, irmão. Já é, velho? Fechou. Já é. Ah, ah, ah. Resiné! Oi. De bolinho de pote. Eu aceito cantar com você. Tereza, você aceita mesmo, meu amor? Parou, parou, parou. Vamos continuar a cena, gente. Tá. Parou, neta. Parou. Tá, vamos aproveitar, né? Que a minhoca atômica vai casar com esse vizinho aí, mas aproveita e faz a misturada senora casa. Ih, não tá sabendo não, Rasputia? Cancelaram o casamento. E modéstia à parte, além da gente não se casar, a gente ainda se separou. Então, a Jéssica e o Michael não estão mais juntos? Não. Não creio. Pode crer, Susan. Aliás, a quem interessar possa, o que você vai fazer hoje à noite, hein? Ah, hoje à noite tem samba na vila. Ah, a gente pode sambar junto aqui, ó. Ah, como é que é, Michael? Não, mas segura. Calma. Calma, segura aqui só um instantinho. Calma aí. Bom, já que não vai ter casamento, que ela não vai casar, eu também não vou casar, não. Ah! Ai, gente. Não. Quem? Que foi? Ai, meu coração. Mentira. Você não tá sentindo nada? Se largar, não vai cair, sabe que vai machucar. É isso. Regineu, compa a postura. Compa a postura. Bota a bolsa lá. Tira, bota, solta as coisas. Então, casar eu não quero casar, não. Mas a gente podemos o quê? A gente podemos namorar. Você quer namorar comigo, Regineu? Ah! Claro, meu amor. Viva o casal! Viva o casal! Mané, viva os noivos! Viva os namorados! Oi, é que tava me casando e acordando, desespero, vida de casada é boa, só perto pra descer. Não aguento, mas fugiu da polícia. Olha... Ai... Nossa senhora, a gente dança um pouquinho aqui na frente, porque tem que girar o palco, aí fica sem texto, tem que entreter a plateia e te dar uma pinta. Ai, meu Deus, esse programa é uma palhaçada, sabia? Tô... Se for polícia, tá sem ninguém na casa! Ai, meu Deus do céu! Entra! Ei! Finalmente o Multishow me colocou no núcleo rico, no Leblon, como eu mereço. Você acredita que eu tava caminhando aqui pelo calçadão, uma pessoa me chamou de Manu Gavassi? Só se a pessoa olhou do olho mágico, né? Que deforma a pessoa. Ridículo! Os fãs de Manu Gavassi vão ficar chateados com você quando eles olharem o seu tamanho original, hein? Ridículo, olha só. Tava com saudade de você, Valdomiro. Que bom que você tá aqui com a gente. Por que você tá com o vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, mas morri de dó do pote. Você trouxe o que eu te pedi, ô, perturbada? Eu trouxe tudo. Tá aqui, ó. Trouxe o salto alto Gucci. Maravilhoso. Na verdade é Guto, que é uma réplica lá do Meia. E trouxe também, ó, a peruca que você queria, meio gótica, aqui, ó, no seu estilo. Fiquei bem, hein? Tô ótima. Dá uma olhada de longe, viado, vê? Ficou em feminina? É que eu tô emocionada. Ficou emocionada com o que, idiota? Você não tem sentimento? Você é animal racional? Finalmente você tirando o Valdomiro do armário, né? Isso me comove muito, porque Paulo Gustavo fazendo hétero todas essas temporadas não imprime, né? Ah, deixa de ser ridícula. Eu estava disfarçando da polícia, babaquinha otária. Ih, olha a agressividade vindo. Desviei, tá? Precisa ficar me xoxando dessa maneira? Claro. Se eu não xoxar você, não tem programa. Esse programa aqui é uma bobeira. Esse apartamento aqui estava confiscado. O meu advogado que fez voltar tudo. E o que eu tenho a ver com isso? Calma. Calma, porque aí também a pessoa não lembra tudo que é texto toda hora. Que é uma patoca enorme que eu vou resumir. O negócio é o seguinte. Você tem que vir morar aqui, porque eu vou precisar viajar e vou precisar deixar o apartamento com você. O que é? Peraí. Você está me chamando para morar aqui no Leblon, nesse apartamento maravilhoso, essa temporada toda. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Você vai ter que assinar uma procuração agora com algumas exigências. Não, para morar no Leblon eu topo tudo, gente. Qualquer coisa. Desde que eu não precise virar hétero, eu tô topando. Maravilha. Então chega aqui, ó, draga sensata. Não, é fada sensata. Fada sensata é Manu Gavassi. Você é draga. Olha só, vamos começar lendo aqui o contrato? Cláusula 1, parágrafo 2, a linha A. O negócio é o seguinte. No Leblon não pode se vestir de palhaço igual que você está assim agora. Gente, mas eu sempre me vesti assim. No meia você se veste assim. Aqui você está ridículo. Os lebloneses são finos. Você não está mais linda para cá. Vamos para cá. Vamos. Sabe quando faz assim? Vamos. Vamos. Chega, gente. Vamos para cá, Zula 2, parágrafo 3, a linha B. Não pode entrar no elevador e fechar de porcurina, hein? Ah, não, mas eu sempre uso porcurina no carnaval. Não, você usa no meia. Aqui na Zona Sul, está fazendo esquema de rodízio. Como tem muito veado aqui na Zona Sul, aí está fazendo esquema de rodízio. Então é. É veado 1, veado dia, dia do veado 1, veado 2. Aí vai revezando e você tem que ver qual é o dia que você pode usar porcurina. Mas olha só, nem precisa disso comigo não, gente. Eu ponho a porcurina fora do apartamento e quando eu voltar do carnaval eu dou um mergulho no marco, aí eu tiro tudo. Então vamos lá, cláusula 5. Vamos para a cláusula 5, parágrafo 3, inciso 10. Não pode ficar se engraçando para homem dentro do elevador, que é a sua cara fazer isso. Gente, mas como é que eu vou ficar aqui no Leblon sem pegar um homem? Então vamos para o Meier. Não, 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 parou, parou. Eu topo tudo, está tudo certo. Eu estou com trola dérima. Eu estou super com trola. Maravilha. Então assina aqui, vem. Sabe assinar? Ai, gente, não acredito. Onde? Aqui. Eu vou assinar com o meu nome completo, tá? É Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque. Anda logo, viado. Espera aí, não interrompa que eu esqueço. Pampec de Latouche, Tuani de Bolda, Kalimann. Botei um Kalimann no final. Tá, me dá. Ai, gente, eu nem acredito. São oito temporadas esperando esse momento. Eu não sou mais zelador, não sou conciérgia, eu sou proprieté. Eu sou rica. Eu sou rica. Eu sou rica. Música Gente, eu não tô acreditando. Eu tô chocada com esse quarto maravilhoso. E essa cama, gente? Olha isso, dá licença. Gente, amei essa cama. Eu vou fazer a Cinderela aqui, a Bela Adormecida. Eu só saio quando um príncipe vier me beijar. Sai fora daí, ridícula. Ai, para. Palhaça estragando minha cama. Eu, hein? Que príncipe que vai querer beijar você vai virar morrer sapo. Sim, vai ficar fazendo palhaçadinha. Então vamos falar um pouquinho sobre as contas? Que é outra coisa que eu esqueci de falar para você, tá? Aqui no Leblon a gente tem conta de luz, tá? Temos aqui conta de água. Temos aqui conta da internet. Condomínio, tá? E é isso. Não, gente, espera aí. Isso tudo é de condomínio que eu vou ter que pagar? Sim, tudo de condomínio que você vai ter que pagar. Isso porque não tem cota extra. Porque aqui no prédio eles botam cota extra para poder arborizar, botar cheiro nos corredores porque eles vão querer botar com você morando aqui agora com essa murrinha sua. Estou toda cagada. Cheia de bordão, deixa ela. Olha só, tem mais uma cláusula. Tem aqui um contrato que diz o seguinte, vamos aqui que eu tinha acabado de ler para você. Cláusula 9, parágrafo 7, alínea J, inciso 1, que é o seguinte, quem é que paga a conta? É o proprieté. Quem é o proprieté? É você, né? Ou você acha que você vai ficar morando no Leblon não vai custar, não vai gastar dinheiro nenhum. Gente, mas eu fui negada no auxílio emergencial, meu amor. Eu vou ter que vender um rim, então, para pagar isso. Mas vende um rim. Você deve ter um monte de rim, gente. Olha para você, deve ter uns 19 rims aí dentro. O que é que custa você vender um? Eu sou um artista pobre, como é que eu vou conseguir pagar essas contas? Não vou discutir com você, ô, peruca de super chute, eu conto baixo astral. Tem outra coisa, ninguém pode saber, ninguém, que você é meu laranja, ouviu? Tá bom, mas como é que eu vou bancar um apartamento desse com você viajando? Problema seu Engano seu Problema seu Gente... Ai, sério, agora eu estou desesperada. Eu não posso bancar esse apartamento sozinha. Vou ligar para a Chernobyl. Alô, Terezinha? Sou eu, meu amor. Descolei uma bocada para a gente. Mas, ó, segredo, não pode falar para ninguém. Me encontra aqui no apartamento do Valdomiro, no Leblon, tá? Aqui eu te conto tudo. Nós vamos morar no Leblon! Tive que entender e me escolher Talvez eu seja muito, muito, muito pra você Porque eu sou sempre assim Deve ser horrível dormir sem mim Mistura de Rita com Amelie Quando acha que entendeu muito mais Ah, mamãe, mamãe, que maravilha Mais um dia ter o filhão aqui Abrindo e fechando portas Para gente rica, para gente feliz Mamãe, vou confessar uma coisa Como eu queria Que nesse momento a minha felicidade Entrasse por essa porta, mamãe? Oh, Glória Quem te falou que o meu nome é Glória? Eu tenho isia das pessoas que erram meu nome Meu nome é Teresinha Mas pode chamar de Tereza O meu é Bebeto Arlindo Mas pra você Lindão do Vidigal Agora tu vê Chegou agora, primeiro episódio Que é fazer graça Olha, você vai fazer graça Você vai ficar engraçada, hein? Não, mas peraí, você vai aonde? Vai aonde? Eu vou pro meu apartamento Vou pra cobertura, amor Não, não, calma aí Diante das regras do prédio, né Eu tenho que anotar tudo aqui Quem entra, quem sai Se é morador, se é serviço, né Agora você vê Eu sendo moradora Morando aqui, sendo moradora Indo pra cobertura Eu tenho que dar satisfação da minha vida Ah, para! Ai, bom dia Pô, meu povo lindo do Leblon Uhul Que moço tanto aqui no Leblon, Tetê Muito prazer Eu sou Maria Joana Estamos muito felizes de estar no Leblon E nós somos as novas moradoras da cobertura Ah, eu já entendi Vocês são os farofeiros É, quer dizer São os moradores que se mudaram pra cá, né? Ó, me desculpem, tá bom, meninas? Gostei dele Não sabe o que é? É porque a síndica é muito chata A síndica é amassada Ela não é chata E eu tenho que anotar Aqui, fazer umas perguntas Pra manter aqui no meu caderninho Perguntas simples, tá bom? Sim Minha flor Minha flor? É, é, é Posso te chamar de guti-guti Pra ficar mais íntimo? Você, você, assim Qual o teu nome, teu telefone, por favor? Ah, pra que tu quer saber? Mais uma perguntinha Signo, prato preferido Se é casada, se é solteira Ou tico-tico no fubá? É, eu tô solteira A última pergunta Tá livre que horas? Isso é abuso, hein? Comade, você não achou não? Ele é abusado, hein, comade? Agora você vê que eu não saber Que hora que eu sou Que hora que eu entro Não gostei, né? Mas meu mochilhão gostou Meu mexilhão chega até atrás Ai, teu mexilhão é furioso Digno de se seguir um exemplo Mas, peraí Tu não tá namorando o Regimel? Eita! E, comade? Eu, hein? Regimel é do meia Do meia Você firmou compromisso com ele Desde o Tio Coral da Passada Comade, Regimel é do meia Quem é Regimel é do meia? Ele namora ele lá no meia Aqui nós tamo no Lebrão Então, no Lebrão Outra minha sença, comade É outra Cada lugar que eu vou Cada bairro que eu vou Posso ser um homem Eu, hein? Agora você se dá licença Que nós temos que subirmos? Depois nós falamos Tá bom Vamos, comade Seu bebê Isso, seu bebê Tá, muito prazer Gostei muito de ter conhecido vocês Muito prazer Principalmente você Passo de passar Tchau Seu bebê Ih, diga Mamãe Finalmente, mamãe A nora que a senhora pediu adeus Apareceu, mamãe Apareceu Bênis adeus Bênis adeus Uma maravilha Eu sabia que ia chegar Só não sabia que ia ser tão rápido assim Maravilhosa Coisa divina Ai, tô até ansioso Ai, comade, deixa eu parar aqui que eu fiquei um pouco tonta Senta, Tietê De tão emocionada De tão emocionada tô eu, gente Isso aqui é muito lindo Mas, Tietê É triste Isso aqui é triste Ah, eu acho também Comade, é um pouco sem sal Assim, né? Não é? Não tem vida Muita coisa cafona Muita coisa feia, né? É, tudo assim Sem cor, né? Comade, faz o favor pra mim Que eu tô cansada Pega ali a minha mala É o sal, comade Quando eu tô com salto Fica tranquila Eu fico... Bota aí, comade Abre aí pra mim, por favor Calma Calma, gente Ai, do seu gatão tá passando mal Ai, é emoção de tá no Leblon Ai, tá terrível Ui Isso, bota a almofada Ai, eu adoro esse pinguinho, comade 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 Comade, agora sim Acabou com a morada Comade, Mar, não tá não? Ficou lindo Quem diria? Estamos morando no Leblon De frente para o mar Ai, que emoção Tetê Eu vou fazer igual a mulher da novela Vou tirar um ano sabático Comade, fala pra mim O que é o ano magático? Ano sabático É assim Passar o ano inteiro Sem fazer nada Absolutamente nada Já deixei o Alejandro Tomando conta da pensão E a minha única preocupação Esse ano Vai ser aproveitar a vida Ah Esse negócio de bagate Que tá bom pra Jéssica Que eu não gosto de fazer nada Né, comade Mas a Jéssica Graças a Deus Está lá Seguindo o sonho dela, né? Ah, é Está naquela casa presa, menina No reality show Só para baixinhos Ai, que maravilha Gente, quem inventou De fazer essa temporada No Leblon Acertou, arrasou Porque eu achei o meu lugar no mundo Filha minha O que você está fazendo aqui? Ué, mãe Você falou que vinha pra cá Eu vim também Entrou como, Jéssica? Foi pro debaixo da porta? Meu amor Eu tinha chave Eu guardei Desde a época do filme Vai que cola Um Então, mas e aí, filha Você não estava trancada Lá no reality show? Cara, vocês não têm noção Hum Eu acabei sendo expulsa Do reality Do jeito que ela é fácil Ela deve ter apontado alguma coisa Gente, ele ali está me gongando Gente, calma, vocês duas Pelo amor de Deus Estamos no primeiro episódio da temporada Por favor Jéssica Me explica isso, cara Você estava lá Eu achei que você já estava lá na final Não, exatamente Eu estava, inclusive Bombando nos Trance Hopkins do Twitter Entendeu? Como a mais famosa Do reality Só para baixinhos Tá? E aí Foram anunciar The winner is Jéssica Uhul Mas você ganhou Ou você não ganhou Então, assim Eu ganhei por apenas Cinco segundos, né Porque na hora que estavam Me dando a faixa A coroa Vieram Ai, não É engano É engano Quem ganhou Foi aqui o Solimões Sabe? Daquela dupla Rio Negro e Solimões Porque, gente Ele tem um metro e quarenta e dois Ai, meu Deus Entendi Poxa Jéssica Mas Se ele é mais baixo que você Foi bem na competição Ele mereceu, né? Foi tudo armado Arranjado Que nem tudo que acontece Na televisão brasileira Gente, vocês não tem noção Acabei batendo boca Com ele em redes nacional Entendeu? E aí Ele veio do nada Para a confusão Caiu na piscina Se afogou Quase morreu Ele caiu na piscina Jéssica Ou ele foi empurrado? Não, mãe Foi tudo sem querer Eu, de repente, assim Esbarrei nele, cara Foi sem querer Totalmente Sem querer Quando eu o vi Isso acontece, gente Eu não tenho noção Da minha força Às vezes Tem A gente tem demo, né? Comado Fala na cinepiscina Cadê Maikin? Que eu queria tomar um boi Com ele aqui na massagem Ah, esse cara Está eliminado Da minha vida Peraí, minha filha Ele traiu você Enquanto você estava Trancada lá? Pior Aconteceu uma coisa Muito pior Ele chamou uma outra mulher De chuguruba Não tem perdão Isso O quê? Isso é apunhalada Mas, olha Bota apunhalada nisso Ele não tinha esse direito Não tinha Eu falei, cara Você pode pegar Todas as mulheres do mundo 37 mulheres Mas chamar de chuguruba, cara Não 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 Claro que não Não Mas ele assim Está sozinho Está livre Ah, quer Beleza Só passou tempo Estou cansada De boy lixo, gente Mas, olha Se é para sofrer Que a gente sofra Aqui no Leblon de frente Para uma árvore O que o núcleo Meier Está fazendo aqui No meio da minha sala Gente, mal chegou Já virou o quê? Vilã de novela das nove Teresinha O que a gente combinou? A gente combinamos o quê? Nenhuma de nós Eu não posso pegar Teus bofes Tu não pode pegar Meu bofes Mas se tiver de chunga branca A gente pode atacar O que é isso? Teresinha Eu estou falando Em relação a Dona Jo e Jéssica Espera aí Você está querendo dizer Aliás, não Você está dizendo Que não quer a gente aqui? Nossa, cara Não é isso, gente É que Valdomira vai me matar Se eu souber Que eu trouxe gente do Meier Para cá E vocês são meienses Relaxa Relaxa Que Valdomira Deve estar lá No meio dos Atlânticos Ferdinando Abre a porta Ai, gente A Oferenda voltou Vai para algum lugar Vai para o banheiro Vai, corre Corre para o banheiro Vai, Jéssica Vai, vai Vai, vai Vai para o banheiro, gente Vai, vai Abra aqui Caraca Que isso? Você não estava viajando Para a Suíça, garoto? O T-Shop lá tem dinheiro Para botar alguém para a Suíça? Olha, aliás Eu estou chateado com isso, hein Ano passado Eu não estava gravando Vocês foram gravar em Miami Esse ano que eu vim aqui Fazer uma participação Uma gravação E Curicica Você acha maneiro isso? Outra coisa O que você está fazendo aqui? Aqui, encontrei com aquele Ricardo Tozzi Aqui no corredor Que esqueleto Está no elenco agora, né Um cabelo bonito Uma unha bonita Ele é negócio de metro Eu acho que ele é punk Hoje em dia Todo mundo é punk Você é punk? Eu sou punk Volta para o dente Aí eu achei ele Me olhando muito Não sei Eu fiz Isso aí É Essa hora tem que, né Não pode ficar Ou se ele é polícia disfarçada Paisana Que aí eu já fiquei nervoso Fica tranquilo Que se ele for policial Eu te escondo aqui na minha cobertura Desde quando? Isso aqui é cobertura sua O mau caráter ridículo Ferdinando O que esse pinguim está fazendo aqui? É que... Ai, gente O interfone Atende Que isso? É aqui o interfone Deixa eu atender Oi E é ele Está perguntando se mora uma ruiva aqui Se você está por aqui Perguntando por você Eu não estou Eu vou pegar Ela está aqui sim Está aqui Ela é maravilhosa É linda, minha amiga Amo Pode subir sim, claro Comer o cocô, né Tomou aguinha da privada Eu não consigo dispensar bof Desculpa, é maior que eu Vou para o banheiro Não, banheiro não Pelo amor de Deus Banheiro não Para Banheiro Banheiro não Falou do estado Você quer estragar o programa Esconde 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 Ai, meu Deus Que porra é essa, gente? Eu não estou aqui, hein Claro que está, ô ridícula Você acha que eu não estou te vendo aí, não? Lagartixa de tu E você, dona Jô? Agachada aí, não vai levantar Nunca mais com essa coluna ridícula Ai, maldade Ai, dá a mão aqui Ai, gente Vou procurar a Jéssica Deixa eu ver se a ridícula está aqui Dentro do pote de cotonete Que ela cabe aqui, né Ridículo é você Alguém pode me explicar O que vocês estão fazendo aqui? Por que o Meyer Veio parar aqui no Leblon? Você pode explicar para a gente Porque você está vestido de baranga Fala baixo Que a sua voz é estourada Estoura microfone Estoura tímpano Estoura tudo Eu quero saber quem foi Que botou vocês aqui Foi o Ferdinando Que chamou a gente Para vir morar aqui com ele Vamos lá falar com ele agora Vamos, Jéssica Vamos lá Ai, gente Cadê ele? Cadê ele? Ferdinando? E vocês por aqui? Não faz a louca, não Não faz a ingênua, a sonsa, não Porque o couro vai comer para o seu lado Porque o couro vai comer para o seu lado, hein Já tomei tudo para ele Meu Deus A polícia Me ajuda Polícia? E se eu for presa por tentativa de afogamento? Gente, como que eu ia saber Que um cara que se chama Solimões Tem o nome de um rio Não sabe nadar Gente, esse cara está atrás de mim com certeza Se vocês me ajudarem Eu deixo vocês morar Ele tem a cobertura Fechado 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 Sai, todo mundo Que eu vou resolver com o Ferdinando Vai Vai Ridícula Eu vou para cá Porque o meu perfil daqui é melhor para receber Gente, vem cá Eu estou gata Você está ótima Vai lá, abre a porta Olá Olá, olá Com licença Eu sou Thomas O novo vizinho de vocês E eu vim aqui Me oferece Não, eu vim aqui prestar A minha solidariedade E me oferecer os meus serviços Caso precisem de um açúcar Uma coisa A gente não vai precisar de nada não, querido Obrigada A gente está de dieta E eu também, além de tudo Sou pré-diabética Meu nome é Valdete Essa é minha irmã gêmea Também tem açúcar alto E tem esteatose hepática Toda Mas vocês compraram o apartamento? A gente acabou que comprou da noite para o dia Porque a gente é milionária Vocês são milionárias? Somos Eu sou milionário também Eu sou muito rico Que legal Rico de família já Estou encantado Então Obrigada Valdete Você não é parente do Valdomiro Lacerda Aquele mau caráter Que morava aqui nessa cobertura E foi até preso Não, né? Não, é Não, menino Claro que não, gente As pessoas são muito loucas, né? A gente é gringa Nem do Brasil Vocês não são do Brasil? Vocês são de onde, então? We are from... We are from... Até esqueço em português O nome do país que a gente é Como é que é? Dubai 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 não é país País do... Ai, é Negócio de Emirados 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 Papai é o seguinte A gente é de Dubai, né? A gente é filha de Sheik E o Sheik teve algumas mulheres E teve várias 70 filhas Aí ficou tudo lotado A gente resolveu vir pra cá, né? O português de vocês é perfeito E qual é a rotina de vocês? O que vocês gostam? O que vocês gostam de fazer? Ah, você tá chato, menino O que é isso? Questionar essa hora Fez uma pergunta Igual Marília Gabriela Vai embora Tchau Antes eu vou ser direto com vocês Eu... Valdete A grande Eu te vi na portaria Depois eu te vi no elevador E eu não consigo tirar Essa imagem da minha cabeça Eu vim aqui Porque eu quero te convidar Pra jantar Quer jantar comigo? A gente combinou Que se tivesse lance íntimo Era eu que ia Ah, fica quieto Liga não Que você aí é perturbada A tarja preta Eu não vou poder jantar Com você, querido Você me perdoa Porque a gente faz jantar Com a nossa família agora Jantar de família? Nossa, eu amo Jantares de família Eu sou sozinho Eu moro sozinho aqui no Leblon Tá apressando as coisas? Não é assim relação Não é assim não Relação a gente vai se conhecendo Primeiro a gente fica Depois que vem Depois que vem Depois que vem Depois que vem Eu adorei a ideia do jantar Peraí, meu gestor Tá me brigando Peraí Yes, yes, é a Suíça Dinheiro Vem, vem, vem Pode ficar com o jantar Vim jantar com vocês Tô super empolgado Eu apareço então Mas pode eu apareço Vem pro jantar Vem pro jantar Vem pro jantar Ai, eu oscilente Olha, você deixa de ser ridícula Ai, deixa ele vir Deixa ele vir Você trouxe um Meu amor de Deus Vim pra casa Para, gira esse pau Gente Vem, tira esse depo Ai Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Ai, sou que tá vendida Vendida Voltei Olha só, pipoca quentinha Receita de família Quem vai querer? Isso Toma Se não quiser comer pipoca Tem mexilhão E se não quiser comer mexilhão Tem um japonês aqui embaixo Maravilhoso Tô pronta Só avisando Gente Vamos parar Vamos As três de ficar dando em cima do cara Aliás, não As quatro, né Porque Dona Jo tá assanhada também Eu? O que eu fiz? Mães não transaram Não, gente Calma, calma Calma, calma Não briguem por mim Eu tô aqui pra comer A família toda Oi Comer o que? Hã? O que eu f... Estou aqui para comer Com a família toda Ah, tá Calma logo Você tá aqui atrás de quem, menino? Boa pergunta Você tá atrás de quem? É, de quem? Desculpa, a porta tava aberta Eu entrei entrando Bebeto, o que você tá fazendo aqui, Bebeto? Ô, 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 Thomas, olha só Eu gosto muito de você Mas eu não vou deixar Você fazer isso com ela, não Como assim? Fazer o quê? Hein, Bebeto? Para de show e conta agora Esse menino aí é polícia? Hã? Disfarçada Que polícia é o quê? Esse aqui é o filho do seu Otonzinho Que mora aqui embaixo Há um tempão Você conhece ele, seu Valdo Seu Valdo? Meu Deus E se gritar Pega ladrão Pega ladrão Então ficam Boa pergunta Você tá atrás de quer rindo? É, de quem? Desculpa, a porta tava aberta Eu entrei entrando Bebeto, o que você tá fazendo aqui, Bebeto? Ô, 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 Thomas, olha só Eu gosto muito de você Mas eu não vou deixar Você fazer isso com ela, não Como assim? Fazer o quê? Ei, Bebeto Para de show e conta agora Esse menino aí é polícia? Hã? Disfarçada? E polícia é o quê? Esse aqui é o filho do seu Otonzinho Que mora aqui embaixo Há um tempão Você conhece ele, seu Valdo? Seu Valdo? Meu Deus Peraí, 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 peraí Bebeto Por que você chamou a Valdete de seu Valdo? Ai, gente, você jura? Você jura que eu tô aqui fazendo tipo Com esse homem Achando que ele é policial Com essa roupa ridícula Com essa situação minha aqui Pelo amor de Deus É óbvio que eu sou Valdo Você não tá vendo barba na minha cara, não? Eu pensei que era disfunção hormonal Isso Ô, 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 Thomas A rica que você veio dar em cima É o seu Valdomiro? Ele não é rico não Ele é lascado O Valdomiro resolveu se vingar dos caras, entendeu? Mas pro bagulho dar certo Ele precisou fazer várias fitas, entendeu? E teve que revender o apartamento Sem contar pra ninguém Foi aí que vocês se ferraram Caramba, por que que ele não chegou e falou? Ele tinha que ter confiado na gente Falei pra tu? Não falei pra tu? Não falei pra tu, não? Falei pra tu? Não cocia Gente, como é que eu vou fazer? Minhas coisas tudo trancadas naquele apartamento Minhas plantas, minhas panelas Ai, minhas calcinhas comestíveis Minhas perucas indianas Minha tiara da Abby E eu, cara, eu peguei só uma mudinha de roupa Botei aqui, ó, só um vestidinho aqui Eu achei que o resto das roupas Eles iam o quê? Mandar pra lavanderia, lavar, passar E depois mandar ele pegar aqui pra gente Gente, é quebrando o cenário Pô, já tá tudo ruim Isso já vai piorar Você tá grudando em mim, mano É velho, mas é meu, tá? Peraí, ó Só queria dizer uma coisa pra vocês Não quero dar notícia ruim Mas que eu saiba, nesses casos Vai tudo pra leilão, entendeu? E o que eles não conseguem vender Eles tocam fogo Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Calma, 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 Jéssica Calma, é só um objeto São só bens materiais Bens materiais, bons materiais Mano, a mina deu bug É melhor reiniciar, hein? E o Ferdinand também, ó Tá ali todo cagado, hein? Eu tô é cheia de ódio, tá? Porque Valdomiro tinha que ter me incluído Nesse golpe, gente Eu sou toda trabalhada na vingança Eu conheço tudo Eu assisti Usurpadora, que eu adoro Maria do Bairro Assistia muito aquela Avenida Brasil Com essa menina que arrasava, ó Oi, oi, oi Oi, oi Eu sou cheia das referências Pelo menos o Vado não te enfiou ali no rolo, entendeu? Imagina você no Cinco Estrelas, amor É Mas eu já tinha tudo esquematizado na minha cabeça, gente Eu ia lançar um livro Depois eu ia gravar um disco Ah, e depois eu ia fazer um post Começando assim Eu errei Em caixa alta Gente, eu ia arrasar Mas até isso Valdomiro me tirou, cara Não sobrou nada, Jéssica Nada Nada Eu antecipei a reação, mas é... Gente É isso que eu vou fazer Eu não preciso de nada O universo está mandando essa mensagem Viva de uma maneira minimalista Aê, fia Tá certa Porque você já não tem nada no bolso Já não tem nada na vida Já não tem nada na cabeça Você é miniatura Então já está minimizada, fia Fica na tua aí, tá? Que vem de São Paulo, meu amor Não me atinge Comadir Ela está mal carata igual a Valdomiro Por isso que ela está fazendo show Para não arrumar nada nessa casa Peraí, minha rainha Também não exagera, vai Porque o que o Valdo fez foi muito pior A gente sabia que ele era picareta? A gente sabia que ele era picareta A gente sabia que ele fazia falcatrua? A gente sabia que ele fazia falcatrua? Mas, poxa Fazer isso com a gente aí também, né? Comadir A partir de agora eu vou fazer o seguinte, ó Não vamos mais falar o nome de Valdomiro Aqui, ó Dedé, meu amor Dedé, tá querida Tô indo Não sei por onde eu saio Mas vou sair por aqui E vou dar a volta Tia Ju Queria dizer o seguinte Passarinho que come pedra Ó Tanto bate até que fura Eu sabia que Valdomiro era pilantra Desde o dia que ele botou o pé aqui nessa pensão Só que eu também olhei assim pra ele E vi que ele não era só pilantra, não Que tinha um monte de coisas boas dentro dele Aliás, que tinha muita coisa boa dentro dele Tá que faz um negócio... É onde acaba o rio Então... E vim parar aqui Aqui é o quê? Aqui? Aqui é o Meier Conhece? Meier? Não, conheço... Não, nunca vi na história da minha vida Eu nunca vi no Meier Mas eu tô achando que eu conheço o senhor Eu conheço o senhor Faz assim... O quê? É o senhor É o senhor Olha aqui, ó Tá famoso Tá aparecendo no jornal e tudo Quem é que botou essa foto minha aqui? Não foi eu que mandei isso aqui não, hein, gente? Esse papo aqui não é meu não, hein? Papo? Papo furado é esse seu, né? Como é que o senhor fez isso com os pobres dos velhinhos? Eu não fiz nada com o pobre nenhum, gente Eu não fiz nada com o pobre Eu tô precisando vir pra cá Eu tô tentando me salvar de uma história Peraí, ô... Como é que é o seu nome? É dona o quê? É dona Maria Joana da Anunciação Prazeres Tá longo isso Pode me chamar de dona Jo Dona Jo é melhor Dona Jo... Ah, por isso que é pensão da dona... Da dona Jo Ai, genial É Genial Deixa eu te falar uma coisa aqui Eu tô precisando ficar aqui, dona Jo Você não tem um quarto pra mim, não? Não, quarto tem, mas não pro senhor, né? Aqui nós não temos cota para ladrão Eu não sou ladrão, gente! Eu não sou ladrão! Eu trabalhava numa empresa Nego roubou Eu era sócio Eu sou ladrão Tá vendo? Esses homens são preguiçosos Ai, eu sinto falta de tisil Ai, se nada era maravilhoso Porque ele tá aqui Ele já tinha ido voltado, ido voltado, ido voltado Trazindo tudo pra mim Olha, que até de volta eu sinto falta também Porque ele na temporada dessa Ele até me incorporou a tisil Se eu não tivesse aqui hoje Eu dava uma esfregada nele Não só tá bom Ah, tá É o quê? Valdomiro Lacerda Quer dizer que você é capaz de ficar sem um braço Pra sustentar suas mentiras? Deixa eu pensar Para que eu sou palhaçada Para Vai tirar sua fantasia de tisil Vai contar pra todo mundo que tisil tá vivo Você não tem foco não, né? Campada de meense Entendeu? Eu vou botar minha roupa aqui pra secar Pra ver se eu mudo essa merda Abusado Isso! Ai! Socorro! 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 Calma, Valdomiro! Eu vou te tirar daí! Comigo! Um, dois, três e já! Socorro! Você tá bem, Valdomiro? Você tá bem? Não pega nele! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Gente! Ele tá 220 volts! Eu falei que essa história de secar roupa daquele troço ali não ia dar certo! Você tá bem, Valdomiro? Ai, meu Deus! Eu bati nele muito forte! Desculpa, pessoal! Eu não conheço a minha própria força que eu tô malhando! Tudo bom, Terezinha, meu amorzinho? Coisa mais linda, meu tete! Tudo bem? Gente, o que que aconteceu, gente? Foi um choque! Só pode ter sido! Ele botou a mão naquele negócio, deu uma lambada... O espírito de tesil baixou nele! Pelo amor de Deus, Terezinha! Essa coisa de espírito baixar é impossível! É cientificamente improvável! A gente tem que permanecer cético até o final! Isso! Oi? Wilson Carlos! Meu Deus do tesil! Ai! Olha ele! Olha ele! Ele tá falando comigo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quer que eu falo mesmo? Ah, então vou até fazer um vídeo aqui pros meus fãs, meus seguimores. Oi, galera! Já voltei aqui pro Meier. Mas foi por livre e espontânea vontade. É, foi escolha! Foi escolha mesmo! Estou desapegando dos bens materiais. Eu sou uma pessoa totalmente grata. Gratis, Jessie! Jessie Luz! Beijo! Gratis, Sanderson! Gratis, sua mãe! Vem cá! Você acha mesmo que as pessoas vão acreditar nesse seu papinho, filha? Ih! Gente! Ai, o povo do Meier tá sentindo o meu cheiro já! Olha! Ai, que bom! Seus amigos do Meier! Olha aí! Que amigos, mãe! Só tem contatinho me chamando aqui! Ah! Olha aqui! Teve um que mandou oi pelo Pix! Ui! Aliás, isso aqui faz um Pix! Viu como foi bom encontrar a galera toda aqui do Meier, né? Tem um aqui, ó! Que botou... Cá, 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 cá! Noice não é gentil, gatinhos não fazem cá, 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 cá! Homem hétero não... É. Impossível falar essa frase... Sem lembrar de Valdomiro. Por falar em Valdomiro, não tem uma mensagenzinha dele aí escondida, não? Ué, gente, mas uma hora não quer mensagem de Valdomiro! Agora quer mensagem de Valdomiro! Agora eu piro, né, mãe? Assim, eu vou ficar pirada de lá, incorporate CHRISTOPO! Mas é pirada! É eu, que não consigo tirar o Valdomiro da minha cabeça. Eu amo no Valdomiro! Eu não sei viver sem Valdomiro, eu não sei o que eu faço com Valdomiro, Valdomiro, Valdomiro na minha cabeça. Ai, pelo amor de Deus. Gente, é muita mensagem. Gente, é muita mensagem. Ninguém consegue não pensar em Valdomiro, né? Manda um flashback aí. Você vai conseguir ele como? Você vai se tacar em cima dele? Não, claro que não. Eu vou descobrir pelo jeito que ele ri. Pelo jeito que ele ri, você descobre se ele é um cara legal? Não, pela internet. Ah, tá. Se a pessoa botar assim, RS, 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 é que ela é uma pessoa introvertida. Agora, já também se ele botar rá, 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 extrovertido demais também, entendeu? Se botar rá, 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 não é isso demais, não. Se botar rá, ninguém tá rindo rá, 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 rá. Rá, 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 pessoa psicopata. Verdade. O ideal, o ideal é rê, 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 rê. Rê, 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 rê. Isso, rê, 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 é uma coisa, é um mole tranquilo, entendeu? É o normal. O que é que ele colocou? O que é que houve, gente? Cá, 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 cá. Viado. É viado. Para. Só porque o cara colocou cá, 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 o cara é viado. Eu boto, gente, eu boto. Eu vou acordar com ele. Ai, Valdomiro, não acredito que você fez isso comigo. Ai, cara, logo agora que eu emagreci, que eu tô fazendo crossfit, poxa, a gente já riu junto, já chorou, já ficou borocochô, eu já até me fingi de hétero na sua frente. O jeito vai ser pegar essas vagabas aí do Morro do Serói mesmo, cara. Pois é. É o que que é isso, feijão? Você virou hétero agora. Vou botar essa porra do sofá pra cá, velho. Conversar com o tio. Pô, Valdomiro, tava louco pra ver a tia que a gente... Menor condição. A gente não sabe fazer hétero. Caro Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche, Tuane de Bouda, Cacto. Ele coloca um cacto porque ele sabe que eu sou fã da Juliette. E família. Botou relacionado a vocês também. Antes de mais nada, é óbvio que eu nunca deixaria vocês perderem a pensão depois de tudo que vocês fizeram por mim. Mas isso eu nem preciso falar, porque com certeza ninguém aí tá pensando que eu tô nesse nível de picaretagem. Nunca critiquei. Nem eu. Ah, ele era um santo, um santo. Se eu não desse esse golpe do jeito que eu dei, ia acabar todo mundo preso como laranja. E eu não ia deixar vocês mais na merda do que vocês já estão normalmente, né, gente? Menor condição. Mas sempre pensou na gente. Por isso eu vendi a cobertura em segredo e botei uma parte do dinheiro em diamantes que estão escondidos dentro desse monte de pinguim da geladeira da Dona Jo. Ai, meus pinguins! Porque um troço ruim desses, de tão cafona, ninguém ia roubar. Isso é verdade. Isso é um gêmeo. Ai, ai, ai. Comete! Dinheiro não compra felicidade, mas diamante ajuda, né? Com isso aí dá pra vocês salvarem a pensão e ainda se manterem por um tempinho. Uma coisa que Dona Jo me ensinou foi a confiar no amor que vocês sentem um pelos outros. Ferdinando, por exemplo, podia fazer a louca e torrar tudo com peruca? Podia. Jéssica, podia roubar o pinguim e fugir por baixo da perna de todo mundo igual um chihuahua sinistro? Podia. E Teresinha, podia beber o dinheiro todo em dois churrascos no cerol? Isso, eu ia fazer mesmo. Mas se eu bem conheço vocês, ninguém ficaria feliz fazendo isso. Essa pensão é o nosso porto seguro. E os amigos e a família são o que a gente tem de mais precioso. Vocês parecem ruins? Vocês parecem ruins? Vocês são cafonas? Vocês são cafonas. Mas vocês são amorosos. Vocês são uma família. Aqui onde eu tô é lindo. E vocês precisam ficar juntos. Mano, eu acho que caiu um cisco aqui no meu olho. Vem cá, ele falou alguma coisa de mim, de Sanderson? Regineu e Sanderson. Adoro vocês. Mas vocês nem moram na pensão, então não pira, gente. Também não tenho obrigação de sair distribuindo diamantes pro meio inteiro, não, hein? Mas, ó, adeus lhe pague. E fica o beijo. Valdomiro Lacerda. Pra onde será que o Valdomiro foi, hein? Pra onde? Eu acho que ele deve estar em Nova York. Que é o lugar onde ele sempre sonhou em morar. É. Um lugar, assim, com muita gente bonita, cheio de drink colorido, né? Ai, sabe o que eu pensei aqui? Que a gente podia mudar o nome da pensão pra pensão do Valdo. Eu acho ótimo. Eu adorei essa ideia. Eu sei o Valdomiro. O Valdomiro, o Paulo Gustavo vão estar vivos pra sempre nos nossos corações, na nossa memória. e nós convidamos vocês, você de casa, vocês da plateia, toda a nossa equipe, pra ver mais um pouquinho dessa história cheia de amor que nós criamos juntos. Vai que cola! Vamos entrar em cena agora pra gravar. Vai que cola! O futuro rei, o futuro rei, o futuro rei, ninguém vai poder, queremos fazer como amar. Já. Tudo bom, queridos? Ai, gente. Gente, gente. Aí eu peguei e falei assim... Gente, gente. Falei um jeito só. Falei, gente. Pode parcelar? Pode parcelar. Ah, você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu tô te roubando desde a primeira temporada. Você é a Nanica? Você é a Nanica. Você não teve oportunidade? Você não teve oportunidade? Eu tô tendo que recapitular essa merda. Eu tô tendo que recapitular essa merda. Olha aqui. Você também tá vendo? Tudo certo. Não, não. Vai. O senhor vai me bater na minha porta. Vou te perguntar aqui, você quer se deparar com o infarto ou você quer parar? Com eu, hein? O que eu falo, né, irmão? Peraí. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? O quê? O quê? O quê? Onde? Vamos combinar? Vamos combinar? Vamos combinar? Vamos combinar. Vou maduro? . 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 Ai, olha só, não vou conseguir fazer meu quadro, tá lascado com vocês hoje. Mentira, por quê? Olha, eu não consegui, amigo, por quê? Porque, olha, eu tô indo amanhã pro meu doutorado lá na Califórnia. Vitória do Cervo. Mas, assim, depois do teu vídeo, não tinha como eu não vir conhecer vocês. Maravilhoso o vídeo dele. É o que eu tô falando. Mal chegou, ainda tá falando que vai sair. Tô falando, meu bem. Chegou e falou que não vai fazer o que prometeu, entendeu? Fica quieta! Que que é isso? Eu, hein? Silêncio! Opa, opa! Que coisa mais feia, nanny people! Que que é isso? Sou maluca! Essa daqui é uma amiga nossa, maluca, deslocada da realidade, que vive aqui sondando a gente. Mas ela já tava de saída. Tava nada, eu tô ótima aqui. Pode continuar, vai. Ai, meu pô... O que que a gente fala, gente? Mas me conta, o que você achou do vídeo? Tô garota, tô magra? Eu não sabia que era isso. Eu já tava na minha mente. Mas me fala, o que que você achou do meu vídeo? Eu tava garota? Gente... Eu fiquei magra no vídeo? Faz aqui a linha, confessionário e me diz a verdade. Mulher, maravilhoso. Uma super produção, pra começar, né? Ai, eu amei. Eu adorei. A parte que o Márcio me regozijei. A parte da escumada que tu... Quanto que as contou? Ai! Fala do meu servo. A escumada, mulher. Que tu fala que elas cuidam sozinha da pensão. Sozinhas, não, minha mãe. Elas cuidam junto comigo, tá? Porque eu sou concierge daqui e eu ajudo em tudo. Tá, meu bem? Inclusive, eu tô super atarefado. Tá, Gil? Porque assim, me casei, né? Ai! Que casada, velho! Aqui. Tô super comprometida, cheia de pepino pra resolver. Meu marido tá em Cuba. Ai, eu tenho que cuidar de uma quinta gay. De um sábado babado. Eu tenho mil coisas e minha vida tá meio difícil. Difícil? Difícil? Difícil foi a mãe dele que viveu quando essa criatura nasceu. Essa criatura, quando nasceu... Olha a cabeça. Como é que vai passar a cabeça no lugar daquele? Uma cabeça desse tamanho, já nasceu de peruca e sem chapinha. Meu amor, todo mundo conta as más línguas que Murundu inteiro só ouviu com grito apertado a mãe. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ai, Gil, corre aqui comigo. Vem cá. Vem cá. Rápido, rápido, rápido. É pra gente fugir da radiação dela. Aaaaaah! Não pode pegar em você. Eu tô aqui. Não vai ter o quadro. Mais uma ajuda pra tuas finanças te organizar. Eu vou dar. Hum, obrigada, Gil. Muito obrigado. Ai! Eu tô muito animada com isso tudo. Eu não sei o que eu falo, mas eu tô animada. Ai! E aí, Yolanda, que eu ajudei também umas dicas, assim, de como ajudar tuas finanças, pra ser regoso, já que vigora tudo. Eu quero é dinheiro da minha conta. É isso que eu quero. Pix, eu sei que você não vai passar, que eu te conheço. Ó, francamente, eu sou mulher de ouvir e agora ajuda de ex-BBB funcionário de Ana Maria Droga, francamente. Olha pra isso! Oxi! 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 Ela é recalcada assim mesmo ou é uma coisa da Ozzy? É louca. Ela é equivocada. Ela é do fã-clube da Palmeirinha. Ah, ela tem coisa com a Ana, então, por causa disso. Vou te falar uma coisa. Quando eu te olhei, eu saquei logo que a gente ia ser uma dupla. Que a gente ia ser, tipo assim, um maçã de uma Júnior. Sabe isso? Eu tô certa? Ai, eu tô certa! Só vamos dar uma desfilada? Vamos, vamos, como é? Com a perna esquerda primeiro, tá? Vamos, vai. Pode girar o palco. Ai! 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 É, você não sabe de nada de nada e ainda por cima eu descobri que você não ganhou Big Brother. Ah, que pressa é essa? Eu quero ver a Yolanda falar na minha cara que ela tá falando por mim de trás. Quero ver no ao vivo, vou pegar ela também. Olha, é o seguinte, tá dando muito trabalho pra fazer esse vídeo e eu não tenho garantia nenhuma, sabe? Me passa aí o telefone do Boninho, vai. Cara, mulher, nem eu tenho esse telefone, não é assim não, mulher. Eu fiz três vídeos pro Big Brother, não é só chegar lá, vou fazer, vou fazer, vou entrar, não. É, tá, tá, mas e comigo, o que custava ser menos mão de vaca e me dar umas camisas aí, pô? Umas? Tu pediu doze? O último é teu, tu tem que correr atrás, meu amor, não é assim não. É, e outra coisa, você não me ensinou a economizar quase nada, cara. Um dia sentou os olhos da cara. Não, amor, tu não queria uma aula de economia não, tu queria um milagre de Deus, né? Aí eu não consigo quase não. Na verdade eu não fui santificado, glória a Deus, aleluia. Se olhar por esse lado aí, o Júlio até que tá certo, pô. A gente também tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né, pô. Ô, Júlio, aqui, você vai ficar falando as verdades na nossa cara? Vai ficar esculachando a gente? Ô, você tá certa. Tem que fazer isso mesmo, foi uma lição pra gente. Tio, desculpa a gente ter duvidado de você, tá? Eu não acredito que a gente caiu no jogo da discórdia da Yolanda. Não deixa, não! Que o Zildo me deu, vai pegar ela, meu amor! Taqui, 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 ta, vou pegar ela. Ah! Ai, Terezinha, que blá, 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 blá é esse, Terezinha Não pagou Não tá ali avisando que pagou, Tetê Ah, então eu escrevo com a caneta Pagou e aí tá considerado pago Cansei, tá Vai, se afoga aí, Ararama O que vai acontecer? Que briga é essa? Tô estressadíssima Eu tenho um acordo aí com a minha comadre E aí o acordo não tá rolando Ela vive me acusando de que eu vivo com a cara enfiada nos livros E não cuido mais da pensão Mas precisa ficar exaltada desse jeito Eu tô exaltada Eu estou exaltada Ai, tá bom, eu tô, eu tô muito exaltada Eu tô exaltadíssima, desculpa, tá, fui Ah, fala sério Que isso Eu tô indignado Brasil, eu tô indignada Ah, essa não Eu tô muito indignado Espera, espera, espera Fui arrebentar a pipoca Que eu quero ver o Silvio pegar fogo Peraí, não Peraí Deixa ele sentar Deixa ele sentar Pronto Pode começar a se agredir Só se for fogo na sua cabeça Por quê? Só se for fogo na sua cabeça Porque eu tô indignado Que você gerou um jogo da discorda Pra botar o povo contra mim Fala, minha cara, meu amor O que é isso? Ó Você não fala assim com ela Pronto Tá? Porque ela não te fez nada Tá? Você que me tratou mal Me deixou, me abandonou Como uma criança indefesa Tá louca Tá bom, seu Gil do Vigor? Você é como aqueles globais mesmo Vocês não ligam pra gente Nós que somos do povo Não podemos acreditar neles Pipo, pipo Aqui, ó Olha o que eu vou fazer pra você Emojo de cobra Aqui, ó Pronto Tá doido? Não é possível não, meu amor Não tem mais irmã aqui não Vem comigo agora pra atorar Eu vou pra atorar Que vai pegar esse quadrado coração Fica na sua Tá? Deixa eu terminar de falar uma coisa pra você Que eu tava achando que a gente seria irmã Que a gente seria tipo uma Sandy e uma Junior Mas não Você me traiu Eu vou te dar outro Agora, dessa vez, é um coração partido Aqui, ó Pode vir Primeiro tu, visse Tu é um manipulado Tu é um manipulado E tu? Olha pra cá Cobra Cascadés Sararapas de luzes Entendesse? Que Porque eu não vi meu amor do Big V Brother Pra perder pra um basculho Peraí, peraí, peraí Peraí Basculho? O que é basculho? Não interessa Interessa sim Basculho Do latim Basculis Na matemática Na fórmula de Báscara Em português Eu basculho Tu basculha Nós basculhamos Vós basculheis Por que que tu respira Porque tu abriu o basculhante O que que é, Perdi, não? Eu tô limpando aqui a merda que você fez Toma, eu vou basculhar ali É varrendo, né? Você presta atenção nas suas palavras Que eu não sou fofoqueira, não Tá, meu bem? Eu sou disseminadora de informações Informações que prejudicam a raça humana, né? Porque você é a própria fake news e pessoa Adoro Você insiste em confiar nessas pessoas aí Que fazem programa de televisão Com a tal da Ana Maria Brega Não, amor, Tobéoli Você não fala da Ana, não, viu? Falo sim, falo sim Ah, falo sim Vai falar Vai falar O que que é, tá pensando, meu amor? Pode ser uma coisa que eu entendo De Ana Maria Brega Antes de você nascer O que que é, tá louca? O que que é, Ana Maria Brega? Olha lá Eu conheço a Ana Maria Brega Desde a minha infância A gente estudou juntas Desde Bonifácio Interior de São Paulo Depois de São José do Rio Preto Não tinha, olha Não tinha nem internet Ela dá a tinografia naquele tempo Eu passava na casa dela toda manhã E que tava Acorda, menina! Ela pegou isso de mim Foi isso Mas aí o tempo passou A gente se formou Ela foi pra São Paulo E nunca mais falou Com esta amiga aqui, querida Você é amiga da Ana Maria Brega? Amiga não Mais que amiga A gente era parceira Tipo Chico e Teco Thelma e Luiz Sandy e Júnior Batman e Robin A gente não se largava, meu bem A gente era inseparável Era Aninha e Aguininha As duas juntas E Aguininha Tu não é Iolanda Agnes e Holanda Bufunfa Sonhaço Sonhaço Tem coisa que não entra mesmo Agnes e Holanda Sonhaço Por favor É Agnes Chocado Por que, amiga? Aguininha Eu trabalho com a Ana A gente faz um programa junto E ela falou tão bem de Aguininha Que era uma amiga dela Tô maravilhosa Ah, papo Eu não sou que nem esse povinho, hein? Não, não deixa me iludir, não Tentando me enganar É isso? Não, eu não Quer que eu te prove? Olha Deixa eu te mandar o WhatsApp da Ana Fala com ela Me dá agora, me dá agora, por favor Vai, vai Eu quero ver Eu adoro o programa e televisão por isso Tudo acontece na hora, né? Olha só Vou ligar, meu bem Se não for o telefone dela Tu tá lascado comigo Liga, mulher Calma, Agui Alô? Aninha Sou eu, Aguininha Acorda, menina Velha não, velha tá você, meu bem Eu tô vindo Para com isso, que isso? Não, o Gil me passou Eu mesmo O Gil passou teu telefone pra mim agora Eu vim aqui no Meia Vim visitar uma amiga assim A casa parece um brechó Olha só Eu vou falar um pouquinho com você em particular Depois eu volto Ana, você não tem noção Há quanto tempo eu tô louca pra te ver Mentira Mas que plot twist maravilhoso esse, né? Entrei no ovo Saí Tô chocada O que é plot twist? Eu ia te explicar isso porque a senhora é cringe, né? Então, plot twist é assim, uma virada bombástica na trama Você entendeu? Gostei disso E vem cá, como é que fica a minha trama com a Tetê? Vocês duas mulheres marreta, porreta, arretada, brigando por causa de besteira Vai lá, vai ver com ela, é isso? Eu amo minha comadre Nada a ver ficar brigada com ela Vou ligar pra ela Vai, vai, vai Tetê Beijo, Tetê Beijo, Tereza Um beijo pra você Agora sim, Gi, eu queria te perguntar uma coisa Queria que você me respondesse assim, olhando nos meus olhos, tá? Você tava me evitando? Pra ser sincero? Aham Eu tava Mas por quê? O que é que eu te fiz, cara? Tu tava tão ocupado, tanta coisa pra fazer O que é que eu fiz? Eu montei uma planilha bem bonitinha das tuas finanças Pra tu não ter trabalho, pra gente poder vigorar Ai, você tá falando sério? Eu já tenho que mandar Manda, já tava meu celular na mão Gente, eu não tô acreditando nisso, dona Jô Ele fez a planilha toda bonita aqui, toda em tons de fux Olha isso Ai, do jeito que eu gosto Obrigado, Gil Eu queria aproveitar, já curti contigo Badala, porque hoje é dia de cachorrada Opa, se hoje é dia de cachorrada, eu tô dentro Eu quero me divertir Eu queria muito essa cachorrada Mas olha aqui, eu tô casada, né? Eu tô praticamente assim, uma cachorra castrada É uma cachorrada, é regozijo É dançar, é cantar, é pular, é descer até o chão É divertir, Fê, bora Quer saber, eu vou topar Sabe por quê? Essa pensão aqui já tá lascada mesmo Então bora cachorrada Bora cachorrada Bebê Acordei gostosa Acordei gostosa Bebê bem curtatinho que a noite promete Tenta, Jojo, suar paniceiro Sou bem gostosa A bunda é cascada Muito lindo, rapaz Maravilhoso, hein, viado Ah, somos duas Ficou gostosa pra caramba, hein, viado E aí? Olha, é a primeira vez que nós não vê pessoalmente, né, não, Jojo? É, meu amor, você tá linda E você tá linda pra caramba, hein? É, muito prazer, viu? Tudo bom? Me apresenta, né? Ah, deixa eu apresentar Essa aqui é Jô, dona Jô Essa aqui é Jô Jô e dona Jô, Jô Vamos sentar, vamos fofocar Senta, linda Ai, que delícia E eu aqui acompanhei sua viagem toda a Paris Olha que tu deu na cara de muita gente besta, hein Ai, menina, nem me fala É por isso que eu tô aqui hoje, ó Fala pra mim A cabeça é cheia Fala pra mim, Jô, tu tá catrancando com o francês? Ah, quem me dera, meu amor Não é isso, não Você acredita que tem um povo aí falando que eu tô metida? Subiu pra cabeça, olha Gente, mas quem falaria um absurdo desse? Não é absurdo, não É verdade, eu tô metida, sabe? Subiu, Paris subiu porque eu posso Mas pode, né? Que tu pode, não pode, comadre? Toddy, minha filha, porque olha aqui Tá o arreio mal aos seus pés Né, não, isso não é mole Olha aqui, os estrangeiros tudo aos seus pés também Até Naomi Campbell te seguindo Ah, Naomi, né? Naomi te seguiram Minha moira toda pra distribuir Toddy naquela França Ui E sacudia o chocolate pra lá e pra cá O Merci, Merci Olha, gente Eu perdi minhas raízes Mas como assim tu perdeu tua raízes? Eu cheguei aqui, ah, parei no... Ah, no restaurante do aeroporto Aí eu falei, ah, quero um... Um croquemaster Ui É, falei um negócio embolado lá Ih, tá falando enrolado, comadre Tá falando enrolado O garçom me vê com croquete de frango Eu quase passei mal Não é isso, eu queria um croquemaster Ih, comadre, ela tá falando Até deu... Enrolando a língua pra poder falar Olha, eu gosto de comer Eu não gosto de comer com o mocotão Uma rabada, entendeu? Eu gosto de angu com a carne moída por cima Eu gosto de comida pesada Vida, eu também amo assim, ó Comida brasileira, aquela feijoada Um choppinho de sobremesa Pudim, não, 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 pudim não Creme brulei É o creme do quê? Creme brulei É... Creme brulei Não dá pra dispensar, né? Não É uma delícia Ah, o pudim é uma delícia, né, comadre? É o creme brulei O pudim também, né, gente? Não, não Essa minha alma francesa Tava uma coisa assim Merci beaucoup, madame, madame, madame Eu achando que eu ia conseguir Um green card, alguma coisa Aí eu tive que voltar à minha realidade Aí eu pensei, falei Vou em TT TT vai me ajudar a voltar A ser aquela mulher de raiz Não, tem que voltar, Merci Bocu pra lá Merci Bocu pra lá Merci Bocu pra cá, não Tem que deixar Merci Bocu pra lá, não é, não, comadre? É, tem que deixar Merci Bocu era outra coisa Não, Merci Bocu... Aqui, Jojo Tu fica tranquila Que eu sou raiz Eu sou da Zona Norte Com muito orgulho Tu sabe Que nós somos pé no chão Vou te trazer de volta Vou te trazer de volta pra cá Pra nosso neve Pra nosso bambu Pra nosso povo Não, comadre? Então, não Meu amor Se você quer voltar pra sua raiz Você está no lugar certo Ô, meu Deus Na hora certa Obrigada, senhor Porque, ah, hoje é dia, sabe de quê? Faxinão E nada melhor pra voltar às raízes Do que uma boa fatina Não, não, comadre? Aí, não, comadre? Aí, pô Aí você não vai botar uma rainha Uma diva Uma maravilhosa dessa Pra fazer faxina aqui, né? Não A nossa visita A nossa celebridade Pra poder fazer... Não, comadre? Não, detê, o que é isso? Estou acostumada, amor Dona Jô Me arruma um balde com sabão em pó Cloro Que eu esfregue tudo Eu vou quebrando tudo Viu, detê? Olha aí, olha aí Vou falar nada Vou falar nada Dedê com aquela boca Vou ficar dedê, meu amor É Pensando bem Eu vou deixar pra um outro momento Eu venho aqui De uma ajuda Porque assim Minha unha também é fragilizada Lá do Paris Naquele tempo Sabe como é que é Entendeu? Aí eu vou dar um retoque Aí eu venho Eu venho Entendi Eu te ajudo, eu faço Eu não fujo de trabalho, né? Você sabe Entendi Vem outro dia, né? Sim, vem Vem outro dia Ajuda a minha comadre, né? Com certeza Ela vai te ajudar Comadre, sabe que corte melhor? Tu vai indo lá pra dentro Tu leva o balde Tu vai limpando Que eu vou conversando aqui com o Jojo Ajudando ela Aí depois, assim, mais tarde Eu vou lá e te ajudo Tô sabendo É, sempre assim, sabe? Sempre sobra pra mim Mas fazer o que, né? Eu também Jojo, daqui a pouco a gente se encontra Que eu vou faxinar, né? Eu também, essa caminhão é sensível Aqui, sensível é beça Entendi Se eu bater assim, ó Ai, chega a doer Tô sabendo Depiei, conta Chega a estar na carne viva Agora que a gente tá aqui sozinha Sem ninguém Tenho tanta coisa pra te contar Tem um champanhe aí, não? Olá, olá Olá, que tal, Teresita? Ai, carajo! São duas Teresitas? Não, eu não creio Eu não creio Jojo Tadito É da Estela, Jojo Tadito Que linda Estás muito linda Que vestido lindo Que lindesa Isso tudo deve ser caríssimo Isso deve ser de Paris Com certeza Que Paris, meu amor? É lá da Mr. Cacau Aquela atriz maravilhosa Ah, ela é maravilhosa Agora a loja dela é maravilhosa Fica lá no shop e dá um tal É um partido externo Agora o ela É maravilhosa, maravilhosa Eu tenho que me apresentar Eu sou Alejandro Eu sou cubano Eu sou homossexual Eu sou casada com Ferdinando Se que é o maior estilista Que existe nesse Brasil Que é homossexual É verdade Mas o resto que fala É conversa fiada Bicha falida Mentirosa Agora sai daqui Que eu quero conversar Com o Jojo em particular Ai, que grosseira, Teresita Que passa Que estás tão grosseira Hein, Teresita Estás metida Teresita Estás metida Porque agora Tu és amiga De Jojo Tadito Eu também Quero ficar perto De Jojo Tadito Oh, meu amor Tá tudo bem Pode ficar aí Que eu tenho muita coisa Pra contar também Que você pode ouvir Ai, carajo Serei la vida Eu vou fofocar Com Jojo Tadito Ai, meu gente Eu preciso de um conselho De vocês Fala Eu como é que eu tô Nessa loucura aí De Ah, internacional Gringa e tal Querendo brincar Um negócio Eu fui chamada Pra fazer um comercial Lá na Suíça De chocolate Só que esse Eu tô com medo Que eu tô com medo Que as pessoas vão falar Que eu tô metida Que a forma subiu a cabeça Epa Meu Deus Epa Parou Que isso Você é corajosa Se vai chamar de mentida Deixa eu chamar Bota o peito pra cima E vai O que você acha? Eu acho Vai aceitar Tienes que aceitar Tienes que aceitar Carajo Aceita 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 Que Mi maricona Maridão Vai desenhar Uma roupa Muito linda Da grife Bicha Como La bicha Com Mio Que a nossa grife Aceita 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 Aceitou Já aceitou Que isso Fiat Tá passando mal Tá com a cura Tá falida Tá o que? Tá na merda A gente tá na merda Tá com a fomiga No topo Que fala E fica Tocando assim Pai Eu estou na merda Sim Eu estou na merda Eu estou falida Pero mi maricona Maridão Es muy Talentosa Muy Ó Vou te dar o conselho Mete o pé Sai voado Não confia Ajuda eu Teresita Por favor Ele tá sofrendo Ele precisa Tô aqui pra dar um up Na loja Eu não confiava Não que essas bichas É treteira Fazer o seguinte Vamos lá dentro Conversar Que a loja dele Nem Carvalhão Levanta Vamos Vamos lá pra lá Bora Volta aqui Teresita Tu não és dona De Jejeitadita Não Jejeitadito E tu grati Teresita Volta aqui Teresita